Você é pra mim o melhor dos caminhos O final perfeito A frase de amor que preenche todo esse vazio É você, é você sempre É você, é você sempre Você é pra mim o céu cheio de estrelas O brilho intenso que aquece meu mundo e me mantém aceso Que me desloca numa linha reta E me desvia em outra direção Um desenho mais simples A mais doce canção É você, é você sempre É você, é você sempre Com você tudo é mais fácil Um sorriso imenso do lado esquerdo do meu coração Você pra mim é tudo E eu Sou apenas Uma lembrança em você É você, é você sempre É você, é você sempre Com você tudo é mais fácil Um sorriso imenso do lado esquerdo do meu coração Você pra mim é tudo E eu Sou apenas Uma lembrança em você Uma lembrança em você Uma lembrança em você Uma lembrança em você